Olá, eu sou o Mário César Vidal, presidente da ABERGO de 1997 a 2002. Durante esse mandato, nossa equipe conseguiu fazer cinco importantes marcos para o desenvolvimento da ergonomia do Brasil. O primeiro deles foi o primeiro congresso de ergonomia fora do eixo de São Paulo, até hoje um dos maiores eventos da ABER. Fundamos a revista Ação Ergonômica, até hoje o único periódico de ergonomia de toda a América Latina. Demos partida à criação do Sistema Brasileiro de Certificação de Ergonomistas, respeitado hoje e reconhecido mundialmente. Concedemos os títulos de honra a Alain Vignair, presidente de honra, a Alain Vignair pela França e a Raul Hendrick pelos Estados Unidos. E, por fim, criamos o curso de Especialização Superior em Ergonomia, o CESERG, no qual estamos próximos de atingir a marca de 800 formatos. Nosso presente passo é convidar a todos e a todas para celebrar juntos os 40 anos da Associação Brasileira de Ergonomia ABER. Obrigado. Obrigado. Obrigado.